Segundo o especialista em economia e inovação Roberto Ruggeri, os cursos serão ministrados pelo SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em parceria com a Fundação Renova. E é uma excelente oportunidade para os jovens se qualificarem durante a pandemia. A ideia de ofertar os cursos online é uma forma até de ajudar os jovens a se qualificarem durante esse período da pandemia. São 13 cursos ao todo, são cursos de iniciação, todos são gratuitos, de diferentes temas, voltados para a indústria, empreendedorismo, mecânica, tecnologia da informação, suprimentos. Eles possuem em média 14 horas e com a emissão de certificado no final. Ao todo são 9 mil vagas de curso. Cada jovem terá direito a escolher até dois cursos de sua preferência e as inscrições poderão ser feitas até o dia 30 de setembro. Por enquanto, até para a gente poder ter um termômetro da aceitação e da procura, a gente limitou dois cursos para cada pessoa. Então, cada pessoa que se inscrever, ela pode escolher dois cursos. São cursos de 8 horas, 14 e 20 horas. Então, a ideia era mesmo ofertar esses cursos de iniciação, até para poder despertar o interesse das pessoas, para quando, pós-pandemia, a gente abre as turmas presenciais, que aí são cursos profissionais mesmo, de uma média de 40, 60 horas. Tem alguns até que chegam até 120 horas. Aí essas pessoas vão poder se inscrever, participar da forma presencial, né? E aí, sim, ela sai formada no tema. Essas ações são muito importantes para o desenvolvimento da comunidade. Hoje, existe uma demanda muito grande dos jovens em realizar cursos de profissionalização, de qualificação para o mercado de trabalho. Então, a gente entende que essas ações vão contribuir muito, não só para o desenvolvimento pessoal, mas também para o desenvolvimento econômico. Os interessados deverão acessar o link no site www.fundacaorenova.org e preencher o cadastro. Repórter Leidiane Soares Repórter Leidiane Soares